Marulino, marulino, bem difícil de esquecer Eu tava bonita e um clima com o olhar De um adolescente que me faz enlouquecer E o molejo que eu não gosto de enganar Maravilha, feminina, cinza de pavê E inteligente, ela é muito sensual Penso que estou apaixonado por você Marulino, isso é muito neto e velho Marulino, tento sentir você Marulino, eu não vou suportar por te ver Marulino, meu filho, te falar Marulino, eu vou amar você De segunda a segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, sei quase onde está Se eu era outra coisa, eu queria te dizer Não temos tempo, então é melhor de sempre andar A princípio, no domingo, o que você quer fazer Faço um pedido que eu e Deus